A tradicional Feira de Orquídeas acontece neste sábado e domingo na cidade. Acontece neste final de semana, dias 10 e 11 de setembro, a Feira de Orquídeas da Primavera. O evento é organizado pela Associação Indaiatubana de Orquidófilos e pelo Sindicato Rural de Indaiatuba, que conta com a venda de orquídeas e outros produtos para o cultivo de plantas. Será arrecadado leite ou 1 kg de alimento não perecível em troca de uma linda muda de orquídea. A feira acontece das 9 da manhã às 5 da tarde, na rua Bernardino de Campos, 138, no centro. A entrada é franca. Conheça o Centro Educacional Indaiatuba. Supletivo EJA em até 6 meses. Ensino Superior, Graduação, Tecnólogos. Segundas Licenciaturas, Pós-Graduação e EMDEI. Cursos Profissionalizantes.